Galera, aqui no Servidor Chinês, pra quem viu o vídeo de invocação, o Aldebo Divino tá aqui na conta. E ele deve ser provavelmente o próximo banner a ser anunciado, ou o próximo banner inértil, mas eu acredito que ele vai chegar na próxima quarta-feira. Então já vou adiantar com vocês um pouquinho da experiência que eu tenho sobre o Aldebo Divino aqui no Servidor Chinês, já que eu jogo com ele quando eu faço as missões diárias e tal, quando eu ficava procurando também as replays da Exclamação de Atena, eu tive a oportunidade de ver algumas gameplays dele aqui também. Ó, a coloração ficou estilosa, hein? Então eu vou falar algumas dicas de gameplay, de Cautas, que eu já posso adiantar aqui pra vocês referente ao Aldebo Divino. Logicamente aqui vai sempre ficar faltando alguma coisa, porque ainda não é aquela referência dos Duvalos Galácticos aqui do Chinês, mas quando chegar no Global, eu espero que pelo menos você já tenha mais algumas inspirações em utilizar esse novo personagem. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo de canal do Ney, de Sancti Awek. Então bora lá dar uma conferida aqui do que eu tenho a dizer sobre ele nesse vídeo. Upskill, como pretendo deixar ele, combos e também os Cautas que nós iremos conversar no vídeo de hoje. Separei aqui uma colinha, tá certo? Primeiramente, né, que até me perguntaram no vídeo respondendo as perguntas sobre ele. O Aldebo Divino tá no tempo do Mu e do Dragão Marinho, do Chirinho Divino. Então o templo até ok ao mesmo templo que ele faz parte. Lembrando que o Dragão Marinho vai ser uma opção bem interessante pra jogar com o Aldebo Divino. Eu já tenho um vídeo de gameplay, né, da review do Dragão Marinho que eu postei essa semana. Se você não viu, vou deixar indicado no caso. Inclusive, tá lá o time do Aldebo Divino com o Dragão Marinho. E vai ser um combo até interessante aí, tá certo? Referente a vínculos dele também, ó. Esses são os vínculos dele, tá certo? Se você tem aí algum... Ó, então os vínculos... Nossa, Aldebo Divino, que loucura. Mas, enfim, esses aí são os vínculos. Se você tem esses personagens upados, o Aldebo vai ficar mais forte. Se você não tem esses personagens upados, ele vai ficar com menos status aí também. Então, uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o Aldebo Divino é sobre a sua skill 3, né, que ele absorve o dano pra diminuir a quantidade de dano que o seu time toma, né, até 30%, isso no level 5. Essa skill, ela é interessante, ela é mais ou menos a vibe do Xiong Sapuri, tá? O Xiong Sapuri fica lá com a sua redução de dano, então nas duas primeiras rodadas. Essa skill aqui, ela é interessante, mas dependendo da situação, talvez ela não vai impedir que você leve uma kill também. Tem que tomar cuidado com isso. Às vezes o Tannatus vai estourar e vai perecer. O Alune tem tanto dano que vai eliminar alguém, dependendo de quem o Alune vai acertar, né, por exemplo, se for um Joga Divino, por exemplo, esse personagem mais papéis, né, o Miro Divino lá que tá visível. Se o cara tem muito dano pra acertar naquele, o Aldebo, ele vai absorver o dano e ainda vai deixar que seu aliado pereça. Então tem que ficar ligado nisso daqui, isso aqui é apenas um reforço, ele não vai fazer milagres caso você tenha isso em mente, tá? Mas isso aqui é bacana pra reforçar com o Cosmo Fuxia, né, com o Cosmo que tá bastante aí no meta, e com o Xiong M também, né, a galera sofre menos dano e ainda por cima vai curar. Uma coisa chata do Aldebo Divino, essa skill aqui que ele lança o touro no adversário, qual que é o problema dessa skill? Que ela tem Q-Time, tá certo? Ou seja, você usa ela, na próxima vez você não vai poder usar ela. A menos que você use o Kombi aí, por exemplo, de Xiong M, dando aí um duplo turno pra ele, e aí ele dá ataque base e aí vai poder usar novamente o touro. Então, todas as skills do Aldebo tem assim o potencial de dano conforme você vai aumentando seu PV, isso é bem interessante, dá pra você buildar ele pra ser tank, tá certo? Então você vai buildar ele com muito PV, beleza? E isso aí vai reforçar tanto ele tankar quanto ele causar dano também. Outro detalhe que eu gostaria de falar pra vocês, que no primeiro vídeo do Aldebo, se não me engano, que eu trouxe aqui a review dele, ele não tava funcionando com a June, né, ele não sei porquê, se ativar o pipadeiro ele não dava contra-ataque, mas agora ele está ativando, beleza? Vou mostrar uma gameplay no finalzinho, uma coisa que eu, pra quem acompanha os Bix, sabe que eu uso o June, tipo, em 80% das minhas formações, e, cara, eu não ia usar muito o Aldebo Divino não. Agora com a June vai aumentar ainda mais o reforço de redução de dano, né, já que a June dá um tank aí, né, na redução de dano de 14%, mas 50% aí, cara, a galera vai tankar bastante com o Aldebo Divino, isso aí é bem interessante. Uma das coisas que aqui nos Duelos Sagrados, dá pra gente burlar, mas nos Duelos Galácticos não vai dar, é aumentar a speed dele, aqui o meu, a speed aqui eu não cheguei a aumentar nesse Kishimi aqui, né, aqui esse time aqui da replay não vai dar, mas no outro Kishimi lá, eu aumentei a speed dele no máximo. Cara, é muito bom o Aldebo Divino jogar muito rápido, porque ele não vai cancelar todos os seus contra-ataques, tá certo? O que que vai acontecer? Se você, por exemplo, vai enfrentar no time de Tapinha, ele vai bater tudo nos primeiros, no Cannon, vai bater na Artemis, no Odisseus, né, atacante desenhado, ele já pode cancelar o limite de até 5 contra-ataques, né, ele pode ter até 5 contra-ataques, se aqui tiver no nível 5, eu pretendo deixar aqui no nível 4, né, mas vou falar mais adiante sobre up-skill dele, mas dependente de quem você vai enfrentar. Tem atacante desenhado? Ele só vai usar a skill 2 dele pra eliminar alguém, provavelmente na rodada 2. Então o Aldebo tá lá no finalzinho da luta, ó, no finalzinho da rodada, já gastou todos os seus contra-ataques, vai usar o torão aí, tirar a alma de alguém, e aí na rodada 2 que ele vai começar a dar contra-ataque naquele adversário que perdeu a alma, beleza? Então fica ligado nisso aí, o Aldebo, ele não vai, podemos dizer assim, fazer tanta diferença em causar dano naquele que você gostaria na primeira rodada, isso somente a partir da rodada 2, beleza? Lembrando que fica por duas rodadas também, né, a alma fora do corpo. Isso é bem interessante, por causa que, como aqui tem cut-time de uma rodada, então ele vai usar na rodada 1, você poderá usar na rodada 3 novamente, então ele vai ficar dando contra-ataque naquele alvo, caso ele sobreviva na rodada 2, também vai permanecer na rodada 3, beleza? Coisas que eu não consegui testar aqui por não ter um cox fechadinho, e também coisas que eu não vi ninguém usando, é testar o Aldebo Divino com o Shun Divino, né, porque como ele absorve bastante dano, dependendo aí se vai estar enfrentando atacantes em área, usar um Shun Divino com Yoga Dourado nele, é algo que eu gostaria de testar, embora se ele estiver causando bastante dano, ele enche tanto o seu Shield, caso você tenha um Aldebo Divino bem upado, né, porque vai depender da quantidade de contra-ataque, da quantidade de dano, pra ele aumentar o seu Shield também. Então, o Aldebo Divino bem upado vai fazer muita diferença o seu Shield. Se você vai ter um Aldebo bem meia-boca lá, com as skills 3 ou menos, talvez o Shield dele você não deva contar, né? Isso aí eu vou fazer a gameplay dele, jogando com ele tudo 1, jogando com ele tudo 3, e a build final, quando eu lançar ele no servidor global, beleza? Mas essas pra builds mais pobrezinhas, do Aldebo Divino, né, principalmente sem proteção e tal, é interessante você lançar uma cura, um curandeiro, né, aqui na ponta do chinês o melhor curandeiro meu, o Aljami. Então, como ele vai tomar muito dano, acaba que é interessante você ter uma cura aí, um Hypnos Odisseus, uma Pandora, e isso vai fazer com que ele vai tancar mais o seu time, e deixar ele mais tempo vivo, que ele é muito mais interessante vivo, do que da sua forma imortal. Falando da sua forma imortal, né, eu trouxe na, não sei, no vídeo de exclamação de Athena, no primeiro vídeo dele de review, se eu não me engano, que ele é executado pela Athena, pra quem viu o vídeo, viu lá. Então, se ele tá lá com aquela barrinha vermelhinha, piscando lá com a Athena, a Athena executou ele, ele não vai ficar imortal. Outro detalhe que eu percebi também, que não, tipo assim, ele ficar imortal causando dano em ar, é apenas um bônus. Por quê? Dependendo da situação, o dano não vai ser legal, né, que vai depender da quantidade de unidades de perecidos no campo, não sei se na tradução aqui, conta só do inimigo, conta o seu e do inimigo, sabe, mas o dano não é tão interessante assim, principalmente se o Aldeba foi eliminado na rodada 2, 1, 3, que não tem bônus de dano por rodada, né, ah, eu já vi o Aldeba dando chute no chão, e me causando dano grotesco, mas era rodada 8? Tá, e realmente ele vai causar muito dano, tem que ficar ligado nisso daí, quando você ver algumas gameplays. Agora, quando ele perece muito rápido, o dano dele é um pouquinho pífio demais, ele seria mais útil aí vivo. Então, tenta forçar muito o Aldeba Divino de perecer. Eu gostaria de utilizar alguns combos de Guilty, com ele aí no global também, né, eu não gosto muito do Guilty, mas vamos fazer algumas gameplays aí, testes e soltar nos vídeos de PVP à noite pra vocês, beleza? Mas pra quem gosta de combos de Guilty, é legal, ao contrário da tela, né, que fica lá 2, 3 rodadas, pelo menos o Aldeba Divino sendo sacrificado pelo Guilty, vai buffar todo mundo, e ainda por cima, ele vai ficar causando dano em área, e inclusive, eu acho que cancela, por causa do lendário dele, tá? Eu testei com o Narciso, e o Narciso não funcionou nele. Agora, eu não sei se os outros cosmos na víbora, que eu achei o cosmos mais interessante pra ele, a víbora, vai funcionar. Isso aí eu não cheguei a testar também, não. Quer dizer, eu não percebi, né? Diferente a build de cosmos, o que eu acho mais interessante nele é você colocar perfuração, tá? Build de perfuração, aqui nos vermelhos e nos azuis, e PV, no que der pra você colocar de PV, já que o perfuração vai aumentar o dano dele, e o PV também vai aumentar o dano dele. Então, seriam essas as suas prioridades. Talvez o speed seria legal? Seria, mas... A speed dele não é grandes coisas assim. Como vocês podem ver, é 204 de speed, velho. Agora, eu vou falar mais dois assuntos sobre o Aldebo Divino, mas antes, espero que vocês estejam curtindo a barba do vídeo, pra deixar aquela moral com o like, inscrição, se possível compartilhar, e comentar também, que comentar dá XP, tá, galera? Pro vídeo. Referente a Upskill, o que eu pretendo deixar ele no global é fazer o seu treinamento, 11 Upskill, pra fazer o treinamento de 11 Upskill, o que eu acho mais indicado, é 3, 3, 5, 4. 3 aqui pra ficar com dano razoável, e ele também vai ganhando shield, né, com seu ataque base. Aqui também vai ficar com dano razoável, né, pra causar e tirar a alma do adversário, lembrando que é sempre duas rodadas também. Aqui, pra ele trancar bem, né, 30% o seu time aqui, a descrição das skills, ou se deixe nível 3 ou deixe nível 5. Nível 4 não faz diferença aqui. Eu acho que vai fazer diferença somente no pisão dele, que não dá pra saber, né, a descrição dos levels aqui. 3 e 4, beleza? E aqui, nível 4, ele vai dar 4 contra-ataques. Vai ser um contra-ataque a menos, e a probabilidade vai ser 60%. Isso aí é uma build que eu acho ok pra ele. O Aldebo Divino, ele faz muita diferença com seus skills muito upados. Principalmente essas daqui, né, ele vai dar mais dano, ele dando mais dano, ele vai ter mais shield, assim, ele podendo atacar mais. E essa daqui também, que querendo ou não, ele vai dar um contra-ataque a mais, ou seja, ele vai causar mais dano e também vai ter mais shield. Então, as skills principais dele, essas daqui, essas segunda skills aqui, que eu não sei se dá pra deixar ela level 1, tipo, só pra você economizar livros mesmo, tá? Isso aí eu vou ter que testar quando eu pegar ele, fazer a gameplay dele, tudo 1 aí pra vocês, beleza? Depois vocês vão ver também a gameplay de tudo 3. mas eu acho que, sei lá, um 3, 3, 3, 3 aqui, não sei, vai dar pra brincar, mas eu acredito que no máximo no platina você brincaria com ele de boas, mas vai ficar faltando muita coisa no Aldebo Divino, creio eu, beleza? E, obviamente, eu gostaria de deixar o meu 5, 3, 5, 5, que é a build final dele, mas eu não devo gastar isso inicialmente dele. Deixar ele 3, 3, 5, 4 é a build que eu pretendo pra fechar o treinamento de 11 Upskills. Fechou? E agora, pra fechar o vídeo, a última informação que eu poderia passar é um personagem que é essencial? Não. Dá pra esquipar, principalmente se você não tem muitas gemas, dá pra esquipar. Ele é um personagem bom, mas um Shun Sakura é bom, um Shun MM é bom também, tá? Então são esses dois personagens aí que atualmente são exclusivos de Banner, que, pô, se você já viveu sem eles, Aldebo Divino é a mesma coisa que viver sem eles também. Mas você vê que, se você sabe que o Shun MM é bom, você sabe que o Shun Sapuri é bom, é aí que você vai entender porque que o Aldebo Divino é bom. Mas dá pra fazer time sem Shun MM, dá pra fazer time sem Shun Sapuri, vai dar pra fazer time também sem Aldebo Divino, tá? Ah, você não precisa flopar sua conta pra pegar o Aldebo Divino e outra coisa, como eu citei aqui pra vocês, ele pra ser bem efetivo vai precisar de bastante livros azuis. Se você não está disposto a gastar bastante livros azuis, eu não indicaria você a pegar ele inicialmente. O legal vai ser o treinamento, né? Que ele vai criar agora no centro global. Treinamento é muito importante aí pra você pegar uma restituição pra um personagem que vai valer a pena você já gastar alguns recursos nele agora, sabendo que vai gastar mais recursos nele futuramente também, porque é um personagem que está valendo a pena o par, beleza? Inicialmente é isso que eu tenho a dizer sobre o Aldebo Divino. Ele não aparece muito aqui nas gameplays que eu vejo aqui no servidor chinês, por exemplo, Comandante Pandora eu vejo muito mais, Shun Sapuri eu vejo muito mais, Shu MM eu vejo muito mais do que Aldebo Divino. Tem alguns fatores, talvez nem todo mundo pegou o Aldebo Divino também, ou porque a galera prefere mesmo usar mais Shun Sapuri o Shun MM, beleza? Então, fica ligado nisso daí também. Obviamente eu vou pegar porque eu só não vou ter ele, né, no global. Se for mais alguma dúvida, deixem nos comentários, quem sabe em vídeos futuros eu posso responder principalmente no vídeo anunciando o banner dele, beleza? Para mais vídeos, então no lugar, vou deixar indicado no meu card, o vídeo do do Cannon, tá? Que lá vai mostrar uma gameplay dele com os BR do Cannon que eu fiz uma build lá do Dragon Mario que eu acho bem interessante, que é uma vibe que eu quero usar aí também. E agora a gente vai ver essa gameplay também mostrando que a Juni está funcionando aí com o Aldebo Divino, né? Então, é isso aqui é o que eu consigo montar de melhor atualmente no servidor chinês. Olha lá, o Orfeu ele já começa a causar os contra-ataques no Orfeu aqui, tá vendo? Então, ele ficando dando ataque aleatório meio que depois o oponente cura que o adversário não tem a Pandora só para curar. Ele fica dando ataques aleatórios demais é punk, ele não tem um dano tão monstruoso assim também, né? Então, não vai ser aquele personagem que vai dar uma kill tão fácil, né? Afinal de contas ele também é um suporte, então seria estranho um suporte dando o kill facilmente mas o dano dele chega a ser até um dano ok, tá? Então, viu? A rodada 1 aqui, eu não consegui dar vários contra-ataques em alguém a rodada 2 eu não vou conseguir só tirar a alma do adversário, tá? Isso aí já é um problema que se você pensou que poderia usar toda hora é uma zika então, tipo, a rodada 2 deles fica somente no contra-ataque mas fica ligado no shield então mesmo que ele absorva o dano é de todo mundo cara, se você tiver ele bem upado ele vai ficar com muito shield ele vai ficar com uma sobrevida muito alta esse aí vai ser um diferencial pra quem vai ter um Aldeva Divino bem upado e um Aldeva Divino mal upado, tá? Ele não vai conseguir gerar tanto shield assim ele vai aparecer um pouquinho mais rápido do que você gostaria, né? é o cara aqui e vamos eliminar tá vendo? Ele vai causando dano legal lembrando que o dano que é piorzinho, né? no duelo de galácticos o dano tende a ser melhor mas é isso que a verdade do Amazon do gameplay aqui já tá sendo encerrada não esqueça aí de comentar alguma informação sobre o Aldeva Divino ou sugestões de vídeo e tem esses vídeos aí que vão aparecer na tela e até o próximo vídeo valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho